1, 2, 3, GO! Ó, vamos lá, agora eu quero competir com ela de perto de mim. Você filma aí, Joutor? 2 e... Fala, moçada! Bom, é o seguinte, tô indo lá no Best Friend Pet Resort, é um resort pra cães aqui de Ribeirão Preto, e a dona é minha aluna, a Soraia. E aí no treino, a gente comentando, né, sobre como que estavam as coisas e tudo mais, ela me falou que ela tava oferecendo uma novidade super bacana lá no resort dela, que era a natação pra cachorro. E aí na hora eu fiquei super curioso pra saber como que era, né, a natação pra cachorro, desde tipo, do processo pedagógico, como que ensina um cachorro a nadar, mas também quais seriam os benefícios, né, se os benefícios são os mesmos que a gente encontra no ser humano, né, que a gente recomenda a natação, ou se tem alguma coisa a mais. Mas, enfim, eu fiquei morrendo de curiosidade, até que ela me convidou pra passar um dia lá e acompanhar uma das aulas pra cachorro. E, puta, eu topei na hora, falei assim, meu, com certeza, vou lá, faço umas filmagens, porque deve ser muito maneiro, né, e eu tô curioso pra saber como que é o método de ensinar, se é uma coisa mais global, né, se chega lá, o cachorro vê a piscina, a gente já manda ele pular, como que é a questão de ensinar ele, se existe alguma técnica, ou se o cachorro já sabe muita coisa, enfim, tô super curioso pra saber como que é, e eu tô indo lá agora pra passar um dia, umas aulas com esses cachorros aí. E, vamos ver se dá pra pôr no currículo depois, né, dei aula de natação pra cachorro, vamos ver como é que vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, os cachorros estão bem melhor que a gente, hein, é muito melhor tratado do que a gente, vamos que vamos! Aqui ela, ali, que vai nadar? Tá boa, hein? Tá fechada, eles estão melhor que a gente aqui, ó. Quem vai nadar? Quem vai nadar? Muito bom, Guilherme! Tudo bem, Guilherme! Vamos, Guilherme! Vamos, vamos! Que coisa! faz a natação, mas... João, na verdade, a natação é que nem existe o pucão no estudo, porque eles relaxam, você trabalha as articulações, a musculatura sem nenhum risco de lesão e os cachorros que são mais ansiosos com a natação, você consegue encontrar um ponto de equilíbrio muito bacana Não para, né? Então, imagina isso pra longevidade é igual pra nós né, os humanos Ricardo, é o mesmo benefício Com certeza Então, o reflexo é aquela bateção de pata né, descoordenada e a natação propriamente na hora que eles aprendem, barra e eu nada o cachorrinho O famoso nada o cachorrinho O famoso nada o cachorrinho Que massa Vamos nadar, Juju? Vamos fazer o nada o cachorrinho, vem Isso, Juju! Muito bom! E a indicação é que eles façam aulas de até 40 minutos pra que você realmente não coloque, né, em sobrecarga a parte aeróbica Aham Está respiratória, etc É, a nível de aprendizagem também eu acho que é isso, né? Sim Se não começa a ficar muito... Se não fica monótono, né? Também tem um tempo que eles conseguem se concentrar e outro que você vê que eles já começam a pensar mesmo propriamente Vamos lá? Vamos lá Agora eu quero competir com ela de cachorrinho Você filma? É isso, ó É, o tempo escorregado também Peraí, peraí Peraí Peraí, deixa eu colocar o óculos Um Dois e... Juju ganhou, Juju! Olha só, cara Que legal E aí, dona? Vai! Olá, Juju Meia hora pra ela sair da água, ó e ainda quer mais Você não sabia que eles gostavam tanto de água assim Agora estamos esperando a outra ali que vai vir nadar Mas a Juju continua cercando aqui, ó Se vacilar ela pula Olha a outra Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ela já sabe onde entra, né? Já Vem! Aí, ó Trouxe o apoiozinho Agora acho que ela vai sentir, né? Vem aqui, ó Vem, Kira, ó Aqui? Vem! Tirar! Vem! Vem, minhão Vem, Tira! Ah! Vem! 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 E a outra morrendo de ciúmes aqui já. Nossa, que bonita! Tchau, tchau! 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 Tchau!